Parabéns pelo seu dia, minha filha. Que tenha um dia maravilhoso, bonito, como você. Obrigada, pai. Eu também desejo que hoje e sempre seja muito feliz, minha filha. Obrigada. Obrigada, mãe. Você gostou do relógio? Eu gostei. Gostei, sim. Ele é muito bonito, papai. Obrigada. Mas não era o presente que você esperava, não é? Acontece que eu estava sonhando com outra coisa. Mas uma coisa como essa? Mãe! É sério? Sim, meu amor. Felicidades, minha filha. Ai, mamãe, obrigada. Pai! Meus parabéns, meu coração. Obrigada, obrigada. Muitas felicidades. Ai, eu nem acredito. Ai, meu amor. Anda, vai até a janela. Não, sim. Pala a flor, sim. Pala a flor. Ai, ele é muito lindo. Você gostou? É maravilhoso. Olha. Pois é. Ai, agora é muito lindo. Que poderei dizer, em que se vive uma ilusão? Que poderei deixarte, tan pegado ao alma, que se quede aí em teu coração? Eu não pretendo te ensinar, o que é o mundo me falta também. Não, não é muito importante. Não, não é muito importante. Mas, não é muito importante. Jamais te detenha Mas sobre todas as coisas Nunca te esqueça de Deus Mas sobre todas as coisas Como te quero, amor Amém